Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que pariu, que emoção! Sejam bem-vindos à final do Legend of Game Brasil, o campeonato que você mais respeita! Obrigado! Foram 55 jogos até aqui, com 16 competidores, e apenas 2 restaram. De um lado, o atual campeão, Patifi! Você é além, tá gostoso! E do outro lado, o cara que até agora não falou nem 16 palavras nesse campeonato inteiro, David Jones! Quem tá torcendo pro Patifi? Quem tá torcendo pro David Jones? Puta, que emoção! A audiência comprada, só porque ele tem mais inscritos. Patifi, qual que é a sua emoção de estar representando aí mais uma vez o finalista desse campeonato maravilhoso? Ó, Cossiello, eu não aguento mais estar nessa final. Alguém precisa ganhar de mim nessa porra que eu não aguento mais ganhar, velho. Chega, cansei. David Jones, qual é a emoção de estar na final pela primeira vez? Cara, é muito emocionante mesmo, mano. Tava todo mundo aqui olhando, tá interessante, tô gostando. Eu sou Júlio Cossiello e não só sou eu que vou comentar aqui. Toda hora vai ter dois caras que vão sentar ali pra comentar um pouquinho diferente porque vocês vão enjoar da minha cara. E logo de cara eu queria chamar ele, que era o apresentador do ano passado e eu tomei o lugar dele. Castanhari! Beleza! E também queria chamar ele, que tá atrasado, que pediu pra entrar agora porque tem que ir embora. Drizzi! Filho da puta! Enquanto isso, vamos aí ver a expectativa da nossa plateia. E aí, Lucão? E aí, meu, esperando um grande jogo aí novamente, né? Uma grande expectativa aí pra esses grandes confrontos, tá certo? Meu, ano que vem a gente tá te esperando aqui, viu? Ano que vem eu serei finalista, com certeza. Pode anotar, meu. Obrigado. Já tá esperto lá, já tá ligado. Ano que vem eu tô na final aí. E aí, vamos enrolar mais um pouquinho enquanto eles colocam os microfones lá. Aplausos para o Cauê! É isso. Solta o cabelo, por favor. Cadê sua voz? Solta o cabelo, solta o cabelo. Mais feio que o Sonny Play você não fica. O Sonny Play veio? Sonny Play o quê? É gordo. Não, balança aqui. O que você quer? Você quer me entregar aí? Eu quero ver seu cabelo. O que falaram aí de trás dele? É o Mix Reynald. É quem? O Drisco tá aparecendo o Mix Reynald. Tá aparecendo o Mix Reynald. Tá melhor. Parece o que o Felipe Neto aí tá me chantando. Ó, e relembrando as regras daqui, vão ser cinco rounds. Cada um com um jogo. Nos dois primeiros rounds, cada um vai escolher o seu jogo. E no terceiro, depois, tudo vira sorteio. Quem escolhe a nossa maravilhosa plateia? Lembrando que é uma melhor de cinco. Então quem vencer três jogos, já é o grande campeão. E lembrando que também tivemos o prêmio de terceiro lugar. E ele está aqui... Drizzy! Terceiro lugar! Puta que pariu! O vencedor dos perdedores. Sabe o que você vai levar pra casa? O quê? Um cubo mágico! Meus parabéns, Drizzy. Muito obrigado. Você não ganhou 50 mil, mas aí você vai ficar mexendo bastante. Porra, dá pra... Eu vou aprender. Eu vou ficar inteligente. Nada? Eu ganho nada. Um cubo mágico, porra. Você ganhou uma moral de terceiro lugar. Porra, uma super moral. Muito obrigado, viu? De nada, de nada. Fica tranquilo. Agora vocês podem comentar à vontade, que vai começar a primeira partida. Lembrando que o prêmio para os dois competidores é 50 mil reais. E o título de lenda desse ano. Onde Pati pode ganhar pelo ano consecutivo. E David Jones pode ganhar pela primeira vez. Fique à vontade, que comece a primeira batalha de Rainbow Six! Opa! Uau! Então vamos embora. Bora, David. Boa sorte de novo. Andris, e você que já tem muita experiência no Rainbow Six. Sim senhor. Um cara que joga muito Rainbow Six. Um profissional quase profissional. O que você acha? Quem você acha que vai ganhar? O Pati tem muito mais ódio no Rainbow Six. Se não ganhar vai ser vergonha, porque David Jones tem uma milha torta que... Começou a partida já. É no mapa house, mapa casa. É um mapa que eu conheço muito bem. É casa em inglês, né? House. Casa em inglês. O Pati foi com a Twitch no ataque e David Jones está na defesa. Com a Frost e uma Shotgun. Por que ele está brincando de fliperama e não começa a jogar? Ele é um dronezinho pra deixar onde o David Jones está, aquele drone dá choque. Ai, ai! Não são só alguns que dão choque? Não, só esse que dá choque. Esse é o único. Então, esse é o único. Esse é o único. Apenas esse personagem que ele está usando, que é a Twitch, dá choque. O que o David Jones está fazendo armando uma ratoeira? O David Jones está colocando uns tapetinhos no chão. E se o Patifi pisar naquele tapete, é morte. Ele morre? Acaba o round. Mas pra sempre? Morre pra sempre. Só volta no próximo round com outra pessoa, com outra vida. Começou o round aí. O Patifi achou onde o David Jones está. Olha lá. Olha o Patifi na bundinha dele. Ai, ai! Na bundinha do David. Na bundinha, na bundinha. Olha só. David está emocionado, hein? Olha. Achou o Johnny. Deu dois choquinhos aí. O DJ está com 60 de vida já. Ele conseguiu dar quatro choques no David Jones. Patifi já muito bem localizado. É um cara que joga muito o Rainbow Six. Ele sabe o que está fazendo. É a lenda, né? É a lenda. Patifi é a lenda e está querendo ser a lenda de novo. Não conseguiu pegar o rapel aí. Olha só. Está fazendo agora o rapel. Está subindo. Está subindo. Muito bem. Ele consegue segurar a arma e subir ao mesmo tempo. Realmente é impressionante. Ele não faz muito habilidoso. Patifi já conhece o mapa. Ele sabe onde ele está. Errou a janelinha, mas não acontece. Errou a janela. Ele sabe onde o David Jones está. O David Jones está dentro daquele quartinho ali. Ele sabe. Ele sabe. David Jones já parece desesperado. Ele está escondido. Eu posso falar onde ele está para o Patifi? O Patifi não está ouvindo. Ele não está ouvindo. Patifi, ele está sentado. Patifi, ele está na esquerda. Não fala que ele está atrás do guarda-roupa. David Jones escondido. Patifi mais para a direita. Patifi tem mais um drone. Já viu o pezinho. Patifi já localizou. Já localizou. Agora ele vai direto no David Jones. Eita, o David Jones deixou um aparato. David Jones já postou oito vídeos enquanto joga. Eita, o David Jones está parado você no vídeo. Ih, já achou. Mais um choquinho para deixar com 50 de vídeos. Olha lá, vai dar um choquinho. David Jones está sapateando ali para... Ih, achou. Ih, achou. Mais um choquezinho. Mas ele está fugindo. David Jones com 50 de vida, tomou 5 choques. Patifi acha que ele é o super choque. Está tentando matar... Ih, achou. Achou ele. David Jones com 40 de vida, Patifi chegou varando. Patifi sabe onde ele está. Muito bem. Já chegou varando. O David Jones onde está, está de shot. É muito difícil acertar o David Jones ali. O Patifi acertar o David Jones. Ele está camperando. Ele está camperando. Famoso camper. Famoso camper. Mas tudo bem, é uma estratégia. Eu respeito a estratégia. Puta, me deram um terno que eu não consigo dobrar. Está doendo tudo aqui. Ele continua no mesmo lugar. Você percebeu, né? Está um jogo muito estratégico. Está muito estratégico. Está muito estratégico. Desde o início do round, no mesmo lugar. Quem é que limpa a bagunça depois que acaba o round? A faixa dele tem vários problemas. É que eles destruíram tudo, né? Destruíram tudo. Os caras são muito vandal. Beleza. Olha só. Ele está nos abandonizando. Ele acha que o David Jones se movimentou. Temos apenas 50 segundos. O round sobrando. E agora? Patifi acerta e ganha o primeiro round. O David Jones finalmente saiu da toca para levar uma balinha. Exatamente. Era melhor ter ficado escondido. É, ele deveria ter ficado escondido para não passar toda vez. E Arnaldo, o que você achou dessa primeira rodada, Arnaldo? Essa primeira rodada foi muito emocionante. Podemos ver que o David Jones estava com adrenalina no corpo. Correu pela casa toda. É, exatamente. E o que você acha da casa grande? É, eu acho. Eu não sei fazer o olho da casa grande. Eu acho que... Eu acho que ele já jogou muito, né? Ele já jogou muito bem. Pode fazer a falsa. Ô, louco, bicho. Ele jogou muito bem. E aí, galera. Vamos para mais uma partida de Rainbow Six. Patifi já está com a dianteira 1 a 0 para Patifi. Que é a lenda e quer manter a posição de lenda. E vai para o ataque novamente. Esse é o Patifi. E agora, ó. Agora inverteiro. Patifi está defendendo. David Jones está atacando. E vamos ver se o Patifi vai usar a mesma tática do David Jones de ficar parado. Mas o David Jones está atacando? Mas por que ele está levantando a barricada ali? Porque ele tem que defender do ataque do David Jones, né? Ah, ele vai defender do ataque. Ele tem que defender do ataque. Isso. Um ataque, o outro defende. Entendi. É um conceito simples. Eu só posso se atrai. É um conceito simples. É bonito. O David Jones ainda não achou o Patifi. Achou o Patifi já. Mas esse não, o Patifi? Esse é o Patifi. Esse é o David Jones. Ah, tá. Ele guardou o dronezinho para saber onde o Patifi está expandido. O Patifi já colocou a barricadinha ali, ó. Sei lá, o David Jones foi com uma arma sem mira. Tá ousado. Tá abusado do David Jones. Olha, ele está com um arpão, ele vai caçar o tubarão. Isso aí é o para-brisa da R1 para não bater mento na cara e não estragar o cabelo. Ah, entendi. É muito um rapaz que se preocupa com a aparência. O Patifi está com o personagem Echo, que ele tem um drone também. É o único personagem de defesa que tem um drone. Olha, ele tem uma câmera. É, ele tem uma câmera que anda pelo mapa. Ele pode descobrir onde o David Jones está quando o David Jones estiver atacando. Já viu o drone do David Jones. Já sabe onde está. Ele vai destruir o drone. Já destruiu o drone. Então já estão as escuras novamente. Esse para-brisa que o David Jones está usando serve para não proteger a cabeça da primeira bala. Ah, então ele não pode tomar um head na primeira bala. É, na primeira e na segunda bala. Depois é só na boquinha. Entendi. O Patifi está jogando de uma maneira play safe. Olha lá, o Patifi já viu onde o David Jones está com as câmeras de fora. O Patifi conhece muito bem o mapa, conhece muito bem o jogo. O Patifi conhece muito bem o jogo. O David Jones joga Rainbow Six? Jogou algumas vezes. Já jogou algumas vezes. Tem noção, tem noção. Mas jogou igual eu joguei? Jogou mais do que você. Mas eu joguei pouco. Eu sou horrível no jogo. Tem mais, é. Tem muito mais noção do que você. Está quebrando a porta. Consegui quebrar a porta do David Jones. Muito bem. Muito bom. Muito bem. Está subindo, está subindo o David Jones. Por que vocês aplaudiram? Porque ele quebrou a porta. Ah, ele quebrou a porta? É muito difícil. É um feito histórico. Dreezy! 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 Infelizmente a gente não pode torcer para o Dreezy porque ele já perdeu. Ficou em terceiro. Ficou em terceiro. Mas aí, o Patife está camperando, mas está camperando com drone. Está camperando de drone? Está camperando de drone. Mas ele vai tirar o que? Raio V? Olha lá. Dreezy! Dreezy! Faz os comentários estilo Casagrande. Vai! Ele está dentro do banheiro. Avançou pelo banheiro na portia. Se ele tirasse, ele matava. Mas como ele atirou e recebeu o tiro primeiro, ele morreu. O que está acontecendo, Dreezy? O Patife está vendo ele. O Patife já viu onde o David Jones está. O Patife sabe exatamente onde o David Jones está. Esse personagem o Patife pegou muito apelão. Conseguiu abrir uma portinha. David Jones não sabe que o Patife tem visão dele. Está sendo visualizado. Tomou um stun. Tomou um stun. Está tudo louco. A câmera atira. Atira, atira. Olha lá. Ih, já era. Já pegou. Pegou. Empatou. Os dois se mataram ao mesmo tempo. Se mataram ao mesmo tempo? Se mataram ao mesmo tempo. O que aconteceu, Dreezy? Foi um empate. Pegou uma balinha na cabeça, cruzou contra a bala e foi na cabeça também. Um fato histórico aí. Foi um empate? Foi um empate. Eles se mataram ao mesmo tempo? Que é uma coisa muito difícil. Esse log é muito emocionante. Nunca acontece. Isso é muito raro de acontecer? Isso é muito raro. Muito raro. Então o Patife sabia onde o David Jones estava. O Patife deu uma emocionada? Deu uma emocionada. Porque ele sabia exatamente onde o David Jones estava. Ele estava com uma short gun. O que é pá, pum. O que é fácil, né? A queimar roupa. Isso. Então o Patife, a grande lenda, deu uma leve emocionada. Deu uma leve emocionadinha. Acontece. Então dois a um. Dois a um para o menino Patife a lenda. É melhor de três, é melhor de cinco? Melhor de cinco. Acho que quem ganha três leva. Então temos aí o David Jones que está defendendo na garagem mais uma vez com uma arma sem anexo nenhum. Saindo com uma arma sem mira, sem nada. É uma doze? É uma shot gun. Uma shot gun. Está lá reforçando, mas ele tem dois reforços e para fechar a garagem precisa de no mínimo cinco. O Patife de novo vai atrás para descobrir onde está. O Patife foi ver se ele estava lá em cima, mas ele não está. O Patife está com o Capitão, que é um personagem brasileiro. É tipo o Capitão Nascimento? Capitão Nascimento, é. É o Wagner Moura. Ele está de Wagner Moura. O David Jones foi com o Tachanka. Olha lá, já achou. Já achou. Muito interessante a visão de Tachanka. O que é isso? É o cara que tem uma arma da Segunda Guerra Mundial e ninguém joga com ele. Por quê? Porque ele é ruim, olha que coisa horrível. Ele tem cinco dias para colocar uma arma no chão. Ah, mas ele pode ficar paradinho para sempre ali, né? É, ele pode ficar ali. É uma boa tática, porque na hora que o Patife aparecer ali... Porque obviamente o Patife joga melhor que o David Jones. Quer dizer, é um jogo que o Patife joga há muito tempo. Mas o Patife pode ver onde ele está, porque ele fica parado ali. Pode ver onde ele está com o drone e chegar varando na parede. Ah, então... É bem arriscado isso que o David Jones está fazendo. É, o Rainbow Six é um jogo de estratégia, né? Não é muita estratégia. Não é só você ter mira, que precisa conhecer bem o mapa. Não, tem muita estratégia, porque cada personagem tem uma habilidade especial e tal. Eu sei muito bem disso, porque eu sou horrível nesse jogo por esse fato. O único personagem que não tem habilidade especial é o Castanhari. Não tem habilidade nenhuma. É, eu não conheço o mapa, aí fica difícil. Mas o Patife... O David Jones está ali, camperadaço. Ó, o Patife vai jogar foguinho nele. O Patife vai jogar foguinho nele e GG. Mas o Patife sabe disso. Se acertar o foguinho é GG. Acertou o foguinho... Ihhh, vai queimar! 24 de vida. 24 de vida. 24 de vida. Jogou um molotov. Ele não lançou molotov. O que ele jogou? Ele jogou... É tipo uma flecha com um molotovzinho. Fica pegando... Que sufoca. Fica uma saída... Jogou agora... Jogou uma smoke pra dar aquela espaçada. Tá, tá tateando. Tá dando a volta. Tá dando a volta. O famoso terrorista. Ele tá terrorizando. O David Jones está com 24 de vida. Qualquer tiro que o Patife acertar nele, mata. Agora ele vai descobrir de novo onde ele está. É, ele vai dar aquela adronada tática, né? Se o Patife matar, ele tem a vitória. Olha lá, ele viu onde o David Jones está. Meu Deus! Ele pode chegar ali para não. Então ele está rushando, ele está indo com cuidado. Olha lá. O David Jones voltou. Se ele jogar mais um fogo ali onde o David Jones está, agora é morte. Agora, agora o Patife sabe onde ele está. O Patife vai mirar. Quase! Quase! Faltou um pouco de reflexo. Faltou um pouquinho. O David Jones não viu o que atingiu. Não viu. Mas já sabe onde ele está. A gente faz de vida. E temos um minuto ainda da restante de alta. Um minuto. O Patife tem um minuto pra achar o David Jones. Já achou de novo. Vai tentar varar a parede. Vai tentar varar. Já saiu o David Jones. Não acertou. Momento tenso. O David Jones está atirando sem saber ajudar. Só na bala agora. Sem tática. Agora é só na bala. Agora é para. Opa! O David Jones. Opa! O David Jones achou. E o Patife! 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 parece o Thiago e Yorgen, muito feliz e honrado, principalmente ter você aqui, obrigado, espero vocês no ano que vem, se eu continuar sendo apresentador, podem se retirar por favor, seus otários, acabou pra gente, muito obrigado aí, espero que o Patife venha, Patife venceu, Patife ganhou então, parabéns Patife, Patife ganhou então, parabéns Patife, muito bem, estou torcendo meu amigo Patife, desejo uma boa sorte para a lenda, que seja a lenda novamente, obrigado vocês pelo carinho, a double lenda, beleza, muito bom, obrigado, obrigado viu, bom beijo que que é, olha quem está aqui, ele faltou, olha lá, que é Sun'em Play? Sun'em Play, Sun'em Play, Sun'em Play, um beijo põe um beijo, 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 põe um beijo aí pra todos até desligou o celular, pensou a internet, o plano já era bota seu gameplay, ta todo inchado hein mano, mais que nunca, o que aconteceu? ta no banho mano fala mais alto e por que você faltou filha da puta? tu tava mal tava mal, tava mal eu tomei um susto, eu olhei no celular assim do nada e falei, nossa o que tem um joelho na tela? o cara ta trocando ideia com a trombose, vamos lá o cara tá no celular o cara tá no celular o cara tá no celular para de falar com a trombose e vamos continuar o quadro aqui bom, e como eu disse aqui, toda hora vai trocar ali e vão ter outros comentaristas e dessa vez eu queria chamar, ô Damiane, salva de palmas pro Damiane e também queria chamar ele, o Polado e eu vou lá pro meio também, deixa eu sentar ai você merece todo esse sucesso obrigado, não vou peidar agora não eu só por que você só liga pra gordo? o que que acontece? você tem um fetiche? os gordos que faltaram né a culpa não foi minha não o que mais faltou? outro gordo né liga pra ele, vamos fazer, liga pra ele agora faz ele atender ô, os gordos faltou, por que você ta aqui? tinha comida tinha comida? vai lá, vai lá que vai ter um montão de comida ai cheguei e tinha amendoim Damiane, Polado fique à vontade que agora a palavra é de vocês cagaram simplesmente eu vou até lá porque os caras não me respeitam filha da fruta oi desculpa incomodar, não sei o que vocês estão falando mas eu só queria agradecer vocês por estarem aqui agora é a palavra toda de vocês ai muito obrigado e agora vocês vão jogar Injustice não sei quem que é quem que se garante nesse jogo ai não sei se o Patife você se garante, se garante? foi eu que escolhi você jogou algum Injustice durante o campeonato? todas as vezes ganhou todos? sim ganhou todos ó já levando em consideração que ele ganhou uma vez nossa vai ser uma vergonha bem grande nas partilhas de Injustice então esperamos que ele vença mais uma vez Patife ta com medo? pra caralho, na verdade medo não porque eu sei que eu vou perder eu queria agradecer a nossa produção por ter feito esses cubos mágicos customizados olha que incrível não mexe no troféu não não mexe não puta que o pariu nossa que pecado Legends of Gaming Brasil é um oferecimento liberdade e vamos agora para a partida de Injustice Injustice Gaming Brasil MTV Edition Legends of Gaming dos games uau! entre David Jonas e Patife que inclusive já ganhou uma vez esse campeonato o nosso amigo David Jonas é um especialista nato nos jogos de luta morreu dois caras ali e o controle dele está quebrado como nós vemos ele está puxando apenas para um lado olha olha o Patife não está nem aí porque ele sabe que basicamente assim num linguajar dos plebeus né fodeu para ele ele arregaçou as manga ali ele arregaçou as mingas para não ficar com um sovaco tinhoso fedendo lembrando que o vencedor desta batalha incrível vai levar para casa esse cubo mágico da nossa família e olha só o que está acontecendo ali começou a porradaria quem é quem eu não sei David Jones quem é você ele não fala eu esqueci que graça apelão ele não fala nada Patife quem é você quem é você Patife adivinha você é o Batman ele é o adivinha ele é o... ele é o... ele é o Charada ele é o Charada ele é o Charada que apelão meu deus Charada com arco galera parece que o Patife levou aquele bate-pau Patife tenta... tenta assim livrar bate-palma eu achei que eu chegava no vermelho para nada não precisava virar O Patife usou a técnica meu nariz no seu punho oooooooooooooh palmas para o amigo Patife O que é um parque que atira flecha desgraçada é... É por isso que ele é o arqueiro verde ele tem que atirar flechas que ele quer atirar as que merdas Onde é que o verde... Ele é um merdeiro verde. Onde é que o verde entra? É a cor da roupa. É a roupa dele que é verde. Ele gosta muito de Zelda. É isso aí. O Batman tá com duas flechas no baço. E tá lutando. Que homem incrível. Só quero ver ele tá com... Acabou. Tá com o gold todo cheio. Acabou o chão. Boa, seu gelatinho ganhou. Mesmo com o bíceps em carne, viva Batman, leva. E David Jones ganha esta partida. Ele é o que perdeu. Eu acho que o meu contorno tá ligado. Ele perdeu. É claro que ele perdeu o David Jones ali, ó. Essa partida foi muito emocionante. David Jones aí arrebentou. Então, ponto para o David Jones! Bom, e aí? Como vocês viram, cada um escolheu seu jogo. Um ponto para o Fatif, um ponto para o David Jones. Obrigado, Damiani. Esse cara é autista, mano. Obrigado, Polado. Muito obrigado por ter comentado essa partida maravilhosa. Acabou? Lógico que acabou. É um só. Eu me demito, mano. Tá muito... Vai, sai daí. Pode ficar à vontade. Vai, sai, vai. Eu nem me esforcei. Vai, vai. Só pra você. Puta... Não, deixa o... Não leva o troféu. É meu. Valeu, galera. Vai levar o... Zoou o cenário. Olha lá. Gelune! Pode ficar à vontade. Você é o próximo comentarista. Foi escolhido. Uma salva de palmas. Aí! Agora... Isso, é agora. Fique à vontade. Pode passar lá perto. Parece um tiozinho andando em chave. E o segundo convidado para comentar é o Cauê! Aí! Aí! Obrigado. Não é pra fingir que nada aconteceu hoje. Ah, tá. Tá feliz por estar lá? Tô. Agradecer minha mãe. Meu pai. Bola pela. Vai lá, vai lá. Fique à vontade. Nossa, bateu o microfone. Também te amo. Ó. E como cada um ganhou na sua própria partida, a partir de agora é sorteio. Eu vou escolher alguém aqui na nossa plateia. Vai sortear um jogo na nossa caixinha. E eles vão jogar. E o problema é deles. Quem que eu vou escolher? Quem que é? Quem que é aí? Não. Eu vou escolher. Vamos ver. Vamos ver quem. Não. Eu vou escolher o... Ele é muito fofinho. Eu vou escolher ele para selecionar o jogo. Olha que bonitinho ele. Botou um piercing de boi no nariz. Tudo bem? Tudo bem. Então você entendeu as regras? Não. Tudo bem. É assim. Você vai selecionar um jogo aqui. Que agora é sorteio. Porque cada um já fez o seu ponto ali escolhendo o próprio jogo. Agora o que você escolher eles vão jogar. Só que cada um tem direito a um veto. Ah não quero jogar esse jogo. E aí o que acontece? Outra pessoa escolhe outro jogo. Entendeu? Beleza. Beleza. O que você está balançando? Peguei. 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 Escrevei. Etc. Peguei. Sejam bem vindos ao terceiro round. Onde David Jones enfrenta o grande Pacífico. Olha lá. E são quantos mapas e quantas vidas Cauê... São... Quantos mapas? 99 anos. São 5 speed. É isso aí é incrível. Uns tem Galvão e tem o Cauê Buen. Então... Vamos lá. Já tá valendo, roda, roda! Olha só! Começa agora! Tá incrível, tá maravilhoso! Pessoal! Você esperou por isso, o terceiro round. No momento tá 1 a 1. Lembrando que o bicho azul... O azul é o David Jones. E o rosa... Pau, vocês estão me desconcentrando. Esse público está muito, essa patéia está exaltada. Exaltada. É o que eu perdi o cabelo. Lembrando que o azul é o David Jones, o macho. E o Patife é rosa. E acabou de perder! O Patife fez 1 ponto. O Patife, meu... Fez 1 ponto. Olha a cara do Patife, eu nunca vi alguém levar uma série. Não, eu gosto muito... Eu acho que o David transcende a felicidade. Cara, o David é tipo um totem. Ele senta e fica assim, ó. O David tá tão afim que ele... Olha lá a cara dos dois. Não entendeu nada. O cara de quem vai perder a família. Vamos lá. Se perder, apostou o carro, apostou a casa. Começou. E começou. Um tá mais mole que o Cauê. Falou, Patife. Olha só. Tá incrível. Nossa! Tá levantando o Patife e levantou da cinza. Ressurgiu a cinza. É a Fênix Rosa. Ressurgiu da cinza. É a Fênix Rosa. Opa! Correu os dois. Esmaiou. É a noite do pijama. Agora levantou. Levantou. Eita! Patife sobreviveu. Ninguém sabe. Olha, ele voou e caiu. O David Jones ganhou mais um ponto. Mais um ponto. Mentira. Tá empatado. Ele mata um a um. Tá incrível. O que você achou dessas primeiras partidas? Eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Eu achei que pro nível esse final tá ótimo, cara. Ah, eu achei mediano. E aí? Você vai tirar? Vamos terminar ali. Vamos terminar ali. Ô, louco, já! Muito rápido. Já acabamos aqui, meu Deus. Já tá 2x1 pra... David Jones. David Jones. 2x1. 2 pontos. Será que ele vai levar essa rápido igual o outro? Vamos lá, vamos lá. Sete anos de treino. Patife já deu a coronhada direita. A coronhada. De esquerda. Acoplada voadora. Olha lá. O cara tá varrendo. Opa! 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 É, meu grande amigo aqui. Todo traje. Ah! Vou tirar o boneco. Com um milhão de inscritos, eu tirarei o boneco. Galera, sem esse vídeo pegar mais de 21 likes. 2x2. 3x1. 3x1. 3x1, cara. 3x1. 3x1, cara. 3x1. 3x1 para o David Jones. Vagabundo. Jogando muito. Jogando muito. Eu acho que ele vai fazer 7 ou mais. 7 ou mais. 7 ou mais. Só que é 5. Então, né? Começou. Eu acho que alguém tá perdendo a linha. Tá perdendo a linha. Patife tá tentando. Patife levantou. Patife levantou e não conseguiu finalizar. Patife dormiu. Patife dormiu. Oh, louco! Olha isso! David Jones conseguiu dar uma levantada. O David Jones tá... Oh! Barril! 3x2. Essa é a volta. Eu acho que eles vão matar agora. Eu acho que é a volta da Fênix. A volta da Fênix. Eu acho que é a volta da Fênix. Melhor de 5, lembrando. É legal. O David Jones até agora não falou uma palavra. A emoção dele. A memória é baixa, né? Vamos lá. Olha lá, tá buquetando. Tá buquetando o David Jones. Opa! O David Jones levantou na capoeira. O David Jones já chegou daquele jeito. Barreu pra fora o Patife. Patife tá indo por fora. Patife caí. Mais um lá. Agora se o David Jones derrubar mais uma vez, ele vai ganhar mais um ponto. Mais um pontinho. Mais um pontinho ele vai levar pra casa o melhor cubo que vocês vão ganhar. É o cubo gigante, coitado por uma faca toda. Ô louco. Ô louco. Ô louco. Ô louco, vai lá. Dormiu. Dormiu o David Jones. Meu Deus. Patife já começou coronado ali na direita da esquerda. Vai levantar. Vai levantar. Já dormiu. Já dormiu. É que o David Jones trabalha muito. 7 minutos aí tem que dormir um pouco. Tem que dormir. E o Patife tá levantando bastante. Ô louco. Vai Patife. A gente quer ver mais jogo. Então se o Patife faz dois pontos vai ter um final legal. O Patife. Eita. Eita dormiu. Tá empurrando com a perninha. Tá só dando aquela acabadinha. Vai voar. Vai voar. Acabadinho. Olha lá. Acabadinho. Ele engana. Ele engana. Mentira. É tipo festa junina. Tô dormindo. É mentira. Nossa. Dormiu. Dormiu. O Patife conseguiu fazer o David Jones dormir. E tá dormindo. Só ele consegue né. Porque o canal não consegue. Dois dormiram. Que incrível. O que tá acontecendo meu parecer. Sleepover. Os dois moleques tão muito cansados. Os dois jogadores tão frenet. Não dá. Não dá. Olha a cara dos dois. Olha a cara do David Jones. A cara do David Jones. E feijou a Marvita no trabalho. Olha quando você viu a Marvita na joalheira. Olha. O louco. O Patife. O Patife faz jogo. Tá chegando. Eu acho que é a Fênix. Eu quero que o Patife ganhe mais uma pra passar uma final artista. Eu acho que... Mano, tá valendo esse premio na verdade. Olha esse premio. Olha esse premio. Olha esse premio. O Patife tá... O Patife tá dando umas espatipadas aí. Tá espatipando. O Patife espatipou. Parece que está tudo igual. Essa final vai ser incrível. Está tudo igual. Quem ganhar, ganha o terceiro round. Quem ganhar, ganha. Muito bom. Vamos lá. Olha. Eles começaram loucos já. Começaram frenéticos. Eita. Eita. Ai meu Deus. Ninguém David Jones leva essa, pessoal. Caralho. Caralho. Que joguinho, cara. Joguinho. Boa, brother. Mais um ponto para David Jones. 2x1, David Jones. Vamos que vamos. Mas ainda dá pra ganhar. Então vamos ver nas próximas partidas. Muito obrigado. Muito obrigado, meu querido amigo. Tamo junto. Agora a gente vai se pegar lá atrás. E lembrando que como tá 2x1, agora pode ser o jogo decisivo. Primeiramente, queria agradecer Zelune e Visconti Sabugosa. Aê. Obrigado. Pode sair fora. E mano, não tem que fazer as honras pra mim. Vai pra câmera. Ninguém te filmou. Vai pra lá. Olha a câmera lá. Aê. Agora sim. Nem parece que faz vídeo. E agora, vamos selecionar mais uma pessoa pra escolher o jogo. Lembrando que David Jones, esse aqui pode ser o último jogo. Se você ganhar essa partida, você vai levar 50 mil reais pra casa, cara. Isso aí pra você não é nada, mas... O povo brasileiro acha isso do caralho. E eu esqueci. E a minha câmera é aquela ali. Eu tô amador. Mais amador que o Zelune. E os comentaristas dessa rodada, que pode ser a última, é Coelho. Ninguém aplaudiu. Quase ninguém aplaudiu. Pessoal quase. Oi, gente. Pessoal quase. E ele que eu sempre falo isso, que pra mim é o melhor youtuber da atualidade. Lucão! Muito obrigado mais uma vez. Vamos lá. Fica à vontade. Fica à vontade. Sonny play, não. Melhor não. Puta, eu preciso escolher alguém agora pra sortear o jogo aqui. Quem, quem, quem se... Ah, estão caguetando aí. Tá afim, tá afim? Ah, tô te oferecendo. Puta, palmas, palmas para o Fênix. Aê. Ah, você tava... Você tava com uma cara de quem queria. Seleciona aí o jogo aí, vai. Queria muito. Seleciona o jogo aí. Vai. Que que é isso? Calma aí, calma aí. Aê. Eu tava... Entendeu a piada, eles vão jogar tênis. Puta que tem... Vai. Balança aí, balança primeiro. Emoção. Puta que o pariu. Vai. Antes dele mostrar, queria dizer aqui que tem a opção do Veto. Se o Patife não quiser, ele vai selecionar outro jogo. Agora, se os dois aceitarem, eles vão jogar isso aqui. Qual que é o jogo? Speed Runners. Speed Runners. Patife? Speed Runners? Sim ou não? Eu aceito. Speed Runners. Patife topou. David Jones, Speed Runners? Veto. Ihhh. Vetou. E agora... E agora, como o David Jones vetou, ele não tem mais escolha. O que cair, se o Patife topar, ele vai ter que jogar. Pera aí, já escolheu um, agora vou escolher outra pessoa. Você quer rato? Meu Deus. Não, 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 não. Deixa a Neha, deixa a Neha, é, é. Neha. Neha, Neha Meran. Não tem nenhuma. Ah, pode ter uma cobra, um rato. Calma, emoção. Não. Não é Fifa. Não é Fifa, não é Fifa. É Naruto. 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 Patife. Naruto. Eu veto Naruto. Meu Deus, que gostei. Ou seja, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Os dois vetaram. Ou seja, o que caiu, caiu meu Deus. Vai rato, vai rato. Puta, agora tá ficando emocionante, vai. Tô com emoção. Você não pegou? Não pegou? Deixa eu ver, deixa eu ver o que é. Deixa eu ver o que é que eu vou fazer. Eu vou fazer uma expressão pra... Quem que é bom nisso? Quem que é bom nisso? O Dave é bom nisso? O Dave é bom. É louco. Não, é... Mortal Kombat é ele. E agora vamos para a rodada que pode ser a final. Patife contra Dave Jones no Mortal Kombat. Lembrando que tá 2x1 pro Dave Jones, hein? Se ganhar, leva 50 mil pra casa. Vamos ver o que vai dar, não é, meu amigo Coelho? Qual é a expectativa? Só que, mano, ó... Eu tive Patife, tive Dave... Pera, 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 pera! O que que é aquilo? Meu Deus, é um avião! É um helicóptero! É um piluito gigante! Direto de um spa! É ele! É a lenda! É um piloto gigante! David Jones no Mortal Kombat. É um piloto gigante! É o piloto gigante! É um piloto gigante! Ah, é um piloto gigante! É um piloto gigante! Obrigado. Nossa Senhora, meu Deus! Você veio de colatão em 20 minutos. Direto da poluição. Direto da poluição pro mundo. Esse é meu ídolo... Agora eu quero ver vocês dois representando o soninho. Esse jogo acabou de ficar muito mais elitrizante. Então vamos lá, vamos para a partida, vamos de jogo. Aê! Para você que não tem noção de proporções aí, é como se o Ronaldo Penoma estivesse assistindo a partir do vistebol. É isso aí, meu amigo. Exatamente. Vamos de jogo, vai começar, vai começar. Vamos ver o que vai dar. Pode ser o último jogo, pode ser a grande decisão. Vamos ver, Scope versus Sub-Zero. Quem é quem? Quem é quem? Quem é quem? Sub-Zero, velho. Eu não sei, quem eu vejo. O Scope foi bom soco ali, pelo amor de Deus. Quem é quem? Olha lá, o Patife está achando que está na dívida. Meu Deus, Sub-Zero, vai. Andou ali, mandou um gelinho, o Patife defendeu, o Patife atacou, tomou nas costas, tomando convênio. Calma, olha. Esse convé é o que o filho e a mãe não vê. O filho e a mãe não vê, o Patife ainda acha que está na dívida, está achando que tudo é feriado, está achando que São Paulo é Hollywood. Isso daqui não é de Zé Ilândia, vai ter que ir lá para ganhar isso daí. Deu o teleporte, ô louco. Acirrado até agora. Está mandando um inferninho bater nele. Olha lá, deu muletada. Puta, que deixou o ex-ray. Falhou, defendeu. Meu Deus, vai acabar o final do balde. Vai acabar o final do balde. Olha isso, pega, pegou. Pegou, vai por cima, deu um soco. Ele deu uma morda para trás, teletransportou, teletransportou de novo. Meu Deus do céu, estamos tendo um jogo histórico aqui, meus amigos. Um jogo histórico. Espera aí, já começou. O que aconteceu? Quem é? Olha lá, o embate acirradíssimo. Meu Deus, Vitor, vamos ontem. Ela é tão forte, voltou, vamos soco. O que está acontecendo aqui, Júlio? A história está sendo feita, Júlio? A história está sendo feita. Nossa, é Flawless. O que é isso? Quem ganhou? Quem ganhou? E o grande campeão do Legends of Game Brasil é ele, David Jones! Vem para cá, Júlio! Vem para cá, Júlio! Java, 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 Java. Força! Sou pirata, caralho! Patife, Patife! Cadê o Patife? Estou aqui, estou aqui! Patife! Estou aqui! Camero 2, venham os dois aqui, venham os dois aqui! Meus parabéns, David Jones! Gostoso! Patife! Oi! Patife, infelizmente você não conseguiu ser a lenda pelo segundo ano consecutivo Mas a gente está muito feliz de ter você aqui de novo Meus parabéns, o seu prêmio desse ano Não foi os 50 mil do ano passado, mas é um cubo mágico Vai dar para ficar um pouco mais inteligente, tá valendo? Eu quero perguntar uma coisa Ano passado você trouxe o fulguilheiro e ele perdeu, para quem você torceu esse ano? Esse ano eu estava torcendo para você Eu sou o maior perfil Eu sou o Mick Jagger do ano! Tem algumas palavras finais aí a agradecer a alguém? Obrigado à equipe do Logan, foi foda, valeu ao público todo Parabéns, David, ele merece, jogou pra caralho o campeonato inteiro Era dele, desde o começo, eu não tinha o que fazer não Mas estamos aí, segundo lugar é nóis Parabéns para a Tife, tamo junto, ano que vem Espero você aí novamente Se eu estiver aqui, porque eu não jogo nada aqui, você iria falar alguma coisa? É a lenda Calma 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 Cadê o coelho? Cadê o coelho? Roubaram o coelho! Foi morar em Osasco aí, já virou ladrão! Traz isso aqui pra ele! Traz isso aqui pro grande campeão! A linda! Que ganhou! A linda do tubo básico gigante! 50 mil reais! Puta que pariu! Meus parabéns, David Jones! Você provou que não precisa falar muito pra fazer bonito! Se eu não tiver que falar nada pra ganhar de novo, eu vou fazer de novo! Meus parabéns! Quando você começou a jogar, todo mundo percebeu que você não tava de brincadeira! Todo mundo falou que eu ia ganhar, eu tinha que ganhar! Muita pressão essa porra! Algumas palavras finais pro público, pro pessoal que tá aqui... Ah cara, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou todos os vídeos e tal, os comentários! Foi muito legal todo esse tempo que a gente teve aí! Juntar um monte de Youtube assim e fazer as paradas é sempre muito foda! Então eu gostei muito! Meus parabéns! 50 mil vai fazer o quê? Não sei ainda, não sei ainda! Aêêêê! Meus parabéns, David Jones! Salve de palmas! Pode comemorar! Tem 50 mil pra gastar! Comprar pão, mortadela, bala e o caralho! Cachaca bimba! 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 Ano que vem espero vocês aqui! E é nóis! O melhor! Acabou! 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 Algo! 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 Algo!